A dona Valéria cedinho já seguia para a pousada Valadares. Foi lá que no dia 4 de junho aconteceu a Câmara Móvel, projeto itinerante da Câmara de Vereadores de Juiz de Fora. Porque aqui está faltando muita coisa, gente, muita mesmo. Bom, ônibus, né, que o ônibus e o horário de ônibus está muito difícil. É, assim, as ruas, né, que estão, eles mexeram mais ou menos aqui, mas aqui tem esse caminho aqui que a gente passava pelo túnel ali e a gente passava nesse caminho aqui e agora a gente está tendo que passar pelo asfalto, né, porque eu não sei que fizeram a construção ali, mas é muita coisa mesmo que está faltando. A dona Valéria teve acesso aos serviços do CAC, o Centro de Atenção ao Cidadão da Câmara. Um atendimento ótimo, eu vim ver a respeito do celular da TIM, que não está, né, não está funcionando aqui, porque era oi, né. O CDCOM atende o Serviço de Defesa do Consumidor e acompanha o caso até o fim do processo. O procedimento inicial é ligar para lá, tentar resolver pelo telefone, não conseguindo, a gente manda uma carta de reclamação, o próprio sistema já gera uma data de retorno, a empresa dá esse retorno para a gente. Se o retorno for positivo, a reclamação acaba por ali mesmo. Se o retorno for negativo e o consumidor realmente tiver o direito, a gente vê que a empresa não está resolvendo a situação, a gente envia uma convocação de audiência para tentar resolver lá no próprio CDCOM. O Franz elogiou o projeto da Câmara Municipal e está esperançoso a partir da atenção dedicada ao distrito. A gente tem uma dificuldade muito grande de acesso aos serviços públicos. Inclusive é muito importante, igual a Câmara, a Câmara Móvel veio, entendeu, dá aquela sensação de a gente estar mais presente junto aos entes públicos. O presidente da Câmara de Vereadores de Juiz de Fora, Juracy Schaefer, visitou alguns pontos do distrito, ao lado do vereador Wagner de Oliveira. Entre eles, a UBS de Valadares. Em seguida, os parlamentares abriram esta edição do Câmara Móvel ao lado de moradores do local. Nós queremos aqui fazer com que haja esse sentimento de pertencimento, que a zona rural e o distrito fazem parte do nosso município. O Valadares é uma região grande, uma população já significativa, mas que tem demandas aqui que estão muito reprimidas. A reforma da Unidade Básica de Saúde está muito mofada, sem pintura, o aspecto muito ruim. E ao melhorá-la, fazer essa reforma, nós vamos melhorar a condição para o usuário, que vai estar no lugar mais salubre, mais saudável, e também nos próprios servidores. Lutamos muito para criar os distritos e hoje a gente está trazendo um olhar diferente, está ouvindo a população de perto para ouvir essas demandas. E com a criação dos distritos, a gente sabe que facilita os investimentos do poder público, seja ele do municipal, estadual ou federal. Eu digo isso porque quando vem um recurso destinado por emenda parlamentar, seja de um deputado, senador ou de qualquer outro setor, se ele vier destinado para essa comunidade, ele tem que ser gasto aqui. Valadares é distrito desde 2018 e ainda há demandas que precisam ser atendidas. Então o ônibus quebra aqui 8 horas da manhã, o socorro chega meio-dia, 2 horas da tarde. Isso não é justo, porque daqui na cidade, daqui na garagem é uma hora e meia, uma hora e meia. Então não é justo antes de chegar aqui 3 horas da tarde para dar socorro. Quem depende de ônibus para trabalhar ou está passando ruim, e para estudar também. E o pior, que não é só aqui em Valadares, eu vejo aí que o juiz de fora todo está assim, né? Então eu acho que as autoridades tinham que ver o que é que pode ser feito com isso. Então sim, outras demandas que existem aqui, estamos também fazendo levantamento, e vamos encaminhá-las juntamente com o JF Fiscaliza, aprovados pela mesa diretor e por todos os vereadores e vereadoras, para que o Executivo tome as providências cabíveis, urgentes, para atender essa comunidade, que é uma comunidade muito querida de juiz de fora.